Hoje é dia de Trelelê na Vila Bandeirante. Com Trelelê é só alegria. Tem baby fruit com presilha e chuquinha. Trelelê tem gizinho pra cuidar direitinho. E a hora do banho pra ficar tudo cheirosinho. Com Trelelê é festa todo dia. Tem Trelelê na Vila Bandeirante pra você. Com Trelelê é só alegria. Brinquedos Bandeirante. Emoção a cada instante.